Em dias como esses, parando pra pensar Será que o amanhã vai existir pra todos? É tanta gente, tanta mente diferente Logo vem futuro consequente É tanta coisa pra aprender Tanto pra amadurecer Tanto pra evoluir Ainda é tanto pra se ver Ainda é tanto pra viver Tente outra vez Encontrar o caminho de casa Tente outra vez até me achar Sou o sentido da vida Te garanto Nunca mais irá chorar Sem me encontrar Eu prometo Nunca te deixar só Me encontre No amanhecer do sol No barulho da chuva No amanhecer do sol Nos mais lindos sonhos teus Tente outra vez Tente outra vez Encontrar o caminho de casa Tente outra vez 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 Tente outra vez